O governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve hoje na região para participar de uma série de compromissos públicos. Entre eles, a inauguração de um setor de tratamento a doentes com câncer em Rio Preto. Alckmin foi questionado também sobre a questão da segurança pública no estado, depois do tiroteio que aconteceu no fim de semana na cidade. Uma unidade moderna com tecnologia de ponta, o setor de radioterapia do hospital de base em Rio Preto, ganhou um dos equipamentos mais avançados do mundo quando se fala em tratamento a pacientes com câncer. Com o investimento de mais de 9 milhões de reais, o setor de radioterapia vai ter capacidade para atender 100 pessoas por dia, dos quais 80% delas pacientes do SUS, pessoas que antes tinham que ir até Jaú, Barretos e outras cidades até mais distantes para receber esse tipo de tratamento. Facilita muito, porque se eu tivesse de fazer essas viagens, o quanto não era difícil. Não era fácil. E aqui facilitou tudo. Eu estou em casa da minha filha aqui, dois quarteirão daqui, facilitou demais a minha vida. A gente passa a ser um centro integrado em oncologia e assim isso vai fazer com que a gente possa fazer todas as partes do tratamento oncológico dentro do mesmo complexo hospitalar. O secretário de Estado da Saúde, o governador de São Paulo e outras autoridades estiveram presentes durante a cerimônia de inauguração do setor e ressaltaram a importância dessa conquista para a cidade e toda a região. Eu entendo que essa região agora fica muito bem aparelhada do ponto de vista de oncologia. São José do Rio Preto agora vai colocar à disposição dos rio pretenses e da região mais esses serviços, portanto qualifica ainda mais. Na oportunidade, o governador falou sobre a questão da segurança pública no Estado, depois que Rio Preto viveu um fim de semana de terror por conta de um tiroteio que terminou com a morte de um adolescente no calçadão da cidade. A Secretaria de Segurança Pública, os órgãos de inteligência já estão todos empenhados em prender esses criminosos. Geraldo Alckmin falou ainda sobre a posição pessoal em relação à crise por que passa a política nacional, em especial a relação do partido dele, o PSDB, com o governo atual. Olha, o PSDB, se dependesse de mim, nem teria entrado no governo no sentido de ter ministérios. Nós não precisamos ter cargo público para apoiar aquilo que é de interesse da população. Durante um outro compromisso em Rio Preto, em que reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária estavam tentando uma escola estadual, o governador foi recebido por um grupo de professores, com cartazes e uma pauta de reivindicações. Nós estamos há muito tempo sem reajuste salarial, estamos com sérios problemas estruturais mesmo para desenvolver o nosso trabalho na escola. Temos feito todo ano pagamento de bônus, além do salário, todas as promoções previstas em lei e estamos torcendo que o segundo semestre melhore a arrecadação. Inclusive, estamos fazendo um parcelamento de semestre e de PVA. E melhorando um pouco a arrecadação, nós vamos sim dar reajuste. O que nós não podemos é dar reajuste sem ter o recurso necessário para poder cumpri-lo. Geraldo Alckmin seguiu para Monções, onde entregou as obras de recuperação de 22 km da rodovia Otaviano Cardoso Filho.